Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo e obrigado por vir. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o sumido da vez, né? Que a gente tá aqui e não se aguenta mais por falta de notícias. Assassin's Creed Mirage. Eu peço por gentileza que antes mesmo da gente começar, se você puder, pô, ajuda eu, deixa aquele like trucidador pra ajudar o canal, tá? Caso ainda não seja um inscrito, se inscreva, conheça o conteúdo, ativa o sininho, aquela coisa toda e participe! Seja uma pessoa ativa no canal, comentando, dando like, falando em todos os posts, em todos os vídeos. Isso ajuda muito. Eu espero de verdade que você possa curtir o conteúdo do canal, tá? Nós estamos sorteando também 3 Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition no lançamento. A versão mais robusta que tem, né? Física comercializada aqui. E se você ainda não tá participando, o link no comentário fixado vai te contar tudo. Então vai lá, não perca mais tempo, embora o jogo ainda não tenha uma data e tal. É um compromisso que eu tô fazendo aqui com vocês de sortear 3 Assassin's Creed Mirage na versão Deluxe pra você ter acesso às DLCs e tudo mais. Vai ser lindo de morrer. Participa lá! Bom, Assassin's Creed Mirage até então é o próximo grande título da franquia aí a ser entregue, né? Pela Ubisoft. Mas até o momento a gente não sabe data, né? A gente não sabe janela de lançamento, sequer a gente tem um gameplay. Tudo é promessa, né? O que a gente tem é promessa. E nesse vídeo, caso você ainda não saiba, pelo menos os pontos principais que a Ubisoft vem prometendo com Assassin's Creed Mirage, eu vou te mostrar. Vai que você é novo aqui, ou mesmo se você já tá aqui há algum tempo e não se lembra, né? Dos vídeos que nós já postamos, eu vou contar 7 detalhes, 7 coisinhas dos quais os desenvolvedores, dos quais os envolvidos, dos quais a Ubisoft já falou sobre o jogo. Lembrando que até o momento a gente não viu nada, então são promessas. Como eu falei agora há pouco pra vocês, embora não exista data nenhuma, é sabido que Assassin's Creed Mirage ele tá pra sair, pelo menos, né? Ainda no próximo ano de 2023, em algum momento aí. O jogo ele promete ser um alívio pros fãs de longa data que sentem falta de um jogo mais pé no chão, focado em assassinato e parkour, sem mundo aberto e com foco nos assassinos. No caso aqui, né? Os ocultos. A gente sabe que não dá pra confiar até a gente ver mesmo o produto final, né? A gente aprendeu bem isso com o Valhalla, mas se for real tudo que eles estão falando, realmente Mirage tem tudo pra dar esse alívio aos fãs. Embora alguns, né, estejam até comentando que há muita coisa mitológica sendo desenvolvida pro game, eu fico em cima do muro, tá ligado? Eu não vi nada oficial sobre isso, então, assim, não sei. Mas eu não acho que seja verdade, mediante o escopo que eles estão falando que esse jogo vai ter, mas eu jamais vou duvidar completamente. Assim como vocês, eu me decepcionei bastante com o último jogo em relação a esse tipo de coisa, então, assim, eu também tô safo, tá ligado? Se rolar, não vai ser uma surpresa. Bom, vamos lá. Segundo os desenvolvedores, Mirage pretende trazer tudo o que, outra hora, já foi aí o pilar central da franquia, como, por exemplo, o parkour, né? Eles comentaram que tem como foco a inspiração no parkour de Assassin's Creed Unity, que até então, sem medo nenhum de errar, pra mim, é o parkour mais querido. E, tipo, não só pra mim, né? Mas pra praticamente toda a franquia, todo mundo, cara. Aquelas movimentações, os desenhos, aquela dança, né? Pelas paredes e tetos da cidade, foi o que fez Unity se destacar até hoje como o melhor nesse quesito. Foi dito que o parkour foi acelerado em Mirage e que a cidade vai nos dar muitas oportunidades pra realmente usar esse recurso como fuga e locomoção rápida pela cidade. Eles querem que o jogador se sinta empoderado, foi essa palavra usada por eles, ao fazer o parkour. Se sinta digno. É esse tipo de coisa. Tipo, você vai fazer o parkour e vai se sentir a um nível à frente dos inimigos que te perseguem por ter as habilidades da irmandade, aquela coisa toda. Cara, no papel, na lábia, tudo isso tá muito bonito. Vamos ver na prática, né? Desde o trailer do jogo, a gente vê que a história vai ter um foco maior nos ocultos, algo que a gente não vê desde Assassin's Creed Origins pra ser mais exato, né? Um foco nisso. Aqui nós vamos conhecer a história do personagem Bassin, o mesmo que a gente conhece em Valhalla, mas nesse caso em específico, a sua infância, a sua juventude e o seu amadurecimento dentro da irmandade. Sabemos que desde pequeno, Bassin é um garoto atormentado por visões que ele desconhece. Já debatemos isso aqui no canal. É oficial a informação de que ele já conhece os ocultos e que admira os caras, mas em algum momento ele vai acabar também sendo recrutado. Tudo indica que Roshan, a nova personagem e mentora do Bassin, vai ser também a pessoa que vai acabar por encontrá-lo, por recrutá-lo e tal, por espioná-lo, né? Pra ver se realmente vale a pena e chegar até ele pra estender a mão, literalmente, como a gente vê no próprio trailer, tá? Então, saiba que o foco vai ser o Bassin. Já sabemos também que o jogo realmente vai se passar em Bagdá e arredores, trazendo até Alamut, a famosa e conhecida fortaleza dos assassinos, pro game como local em que os ocultos se estabeleceram. No jogo, Alamut está em construção, mas pelo que eu entendi, a gente vai ter acesso ao lugar de alguma forma, tá? Bagdá está mais viva do que nunca. Uma cidade muito colorida, com diversos NPCs, atividades em suas ruas, e que talvez seja algo grandioso, como a gente viu em Unity. Só que dessa vez, né, agora, existem recursos e tecnologias que aguentam. Coisa que, na época do Unity, não aguentava. Bugava tudo, o NPC zoado pra do quanto é lado, né? Eu ouso dizer que talvez a gente tenha aqui um Unity moderno, mas eu vou me aprofundar nisso aí em um outro vídeo, tá? O que a gente precisa saber aqui, de início, é que nós voltamos pro Oriente Médio, sim. Lar dos Assassinos, na vida real, e onde tudo começou pra Assassin's Creed. Respirar isso, pra mim, é muito legal, é bem interessante. O jogo, certamente, ele vai ser localizado pro nosso idioma, mas a gente não sabe ainda se o dublador original do personagem vai permanecer. Embora a gente conheça o trabalho primoroso do Cassius como dublador, sabendo que ele consegue e tal, geralmente, quando no elenco original a voz do personagem muda, isso acaba por refletir em todas as localizações do jogo no mundo, né? Talvez a gente tenha aí uma escalação com timbre diferente pro personagem, mas independente disso, eu acredito que vai ser bem legal, que vai ficar bem bacana. Agora, o que eu realmente quero ver, e sempre comento nesses vídeos de Mirage, se eles vão encontrar alguém pra representar a voz da Roshan aqui no Brasil, mano. A Shurie Agdashilu, a voz original da personagem, é muito fora da curva. Mas eu tô na torcida, enviando energias positivas aí pro estúdio. Eu acho que vai ficar com a Keywords dessa vez, antiga máxima, vamos ver. Mas tomare que fique bom, né? O combate de Mirage, ele tem como promessa ser algo moderno, não vai ser no molde dos jogos antigos. Algo que parece algo mais voltado pro que a gente tem hoje na trilogia, mas sem o lance do RPG. Eu não imagino ainda como isso vai funcionar, tá? Mas já foi dito que o combate, ele vai ser visceral, né? Todavia, o brilho do game não é o combate, mas sim atacar na surdina como um verdadeiro assassino. Pelo que eu pude entender de tudo que foi falado sobre o combate do jogo, o foco mesmo do game vai ser na abordagem furtiva. Nada que te impeça de chegar chegando e tal, mas por terem dito isso, eu não duvido nada que em algumas missões, né, o jogo nos obrigue aí o lado mocó da coisa. Algo que eu sempre defendi e que eu não vejo mal algum em colocarem isso no game. A furtividade, ela vai ser mais complexa, segundo eles, e isso me soa muito bem pra um jogo que preza o agir nas sombras, não é verdade? Se tudo der errado, bomba de fumaça no chão e sai vazado porque elas vão voltar nesse game. E até numa cor legal, né? A gente viu no trailer ali a cor vermelha e tal. Teremos duas armas pelo que foi dito, uma espada e uma adaga. Com certeza a gente vai poder evoluir elas e até comprar outros tipos e tal, mas tudo vai continuar sendo adaga e espada, tá? Sempre vai ser essas classes aí. A prova disso é que a gente vê nas artes, né, já divulgadas, o Bassin usando uma espada que é totalmente diferente daquela que a gente conhece em Valhalla. E a de Valhalla já aparece numa arte de DLC do Mirage, entendeu? Então sinal que sim, vamos ter, né, vários tipos e tal. Até mesmo na própria imagem lá de DLC do Príncipe da Persa, a gente vê uma adaga diferente e uma espada, né, que são ícones da própria franquia em si, né, a adaga do tempo, aquela coisa toda, enfim. Eu não me incomodo com isso, tá? Eu realmente não me incomodo em ter só dois tipos de armas, tá? Isso pra mim tá super de boa. Eu acho que vai ser algo mais parecido com o Assassin's Creed Rogue. Lembra que o Shea usa uma espada pequena e uma grande, né? A gente tava acostumado ali no Black Flag, duas espadas grandes, aí o Shea muda ali e tal. Eu acho que vai ser nessa pegada aí, a gente vai poder trocar uma ou outra coisa, mas vai manter sempre a classe específica ali, de daga e de espada. O que você acha sobre isso? Pra mim, tá tudo bem. Nós vamos ter a visão de águia no jogo, obviamente, e aqui, né, vamos poder optar por usar o Pulso Animus, que mais se parece aí com a visão, né, dos jogos antigos e tal, ou usar o Drone, né, a águia que nos acompanha e tal. Dessa vez, não se sabe ao certo o que o Drone, né, o que a águia vai poder fazer. A gente não sabe se ela vai poder marcar os inimigos, como acontecia em Origins, ou se vai apenas cobrir o que há por perto, como acontece em Valhalla, né, mas a gente vai poder usar os dois, tá? O que a gente sabe, com certeza, porque já é informação oficial dos desenvolvedores, é que agora a gente vai ter arqueiros que vão derrubar a águia se a gente der mole. Não se sabe se ela vai morrer, se ela vai ficar inoperante por algum tempo, mas vai ter esses caras atirando nela. Se a gente usar a águia, pode ser que nos ajude, mas dependendo do lugar onde a gente estiver, né, seja mais interessante não usar pra poder resguardá-la, né, e sim entrar no forte, no lugar que seja literalmente a cegas, sem qualquer informação do que há lá dentro ou o que nos espera. Talvez até seja legal, mas emocionante, né? O jogo, ele tá sendo desenvolvido na mesma engine da trilogia, mas calma, não se assuste, a engine não é o mesmo que Assets, tá? Foi dito pelos envolvidos no projeto que todas as movimentações foram feitas do zero, ou seja, o Basin, ele não vai ter as mesmas movimentações que a gente vê em Valhalla, mas sim algo totalmente novo e moldado pra se encaixar completamente com a Bagdá que eles estão fazendo, recheada de opções pra interação, tal, e assim por diante, né? Quando surgiu essa informação, todo mundo ficou putz, mano, então é uma DLC literalmente mesmo, né, do Valhalla, as mesmas movimentações... Não, galera, não é, tá? É só o mesmo motor gráfico, beleza? Na verdade, pessoal, o que a gente precisava mesmo ver era um gameplay do jogo, né, nem que pequeno pra galera ter uma ideia do que esperar, porque essas foram apenas algumas de muitas promessas que Mirage tem. Existe uma playlist, né, e eu até convido vocês, né, uma playlist de jogo aqui no canal recheada com todas as informações que a gente sabe sobre o game, e não é pouca coisa não, tá? Mas ainda assim, são promessas. Nós não vimos nada. O meu maior medo é que mais uma vez a Ubisoft nos engane, né, com promessas não cumpridas, como foi com o Valhalla, que no fim, né, no fim da vida dele, o jogo acabou se tornando um local apenas pra vender roupinhas na loja. Detalhe, roupas que não são, nem de longe, compatíveis com o tema do jogo ou franquia. Eu, como um cara que torce pro bem, eu tô mandando todas as forças positivas possíveis pra esse jogo, e torcendo pra que realmente seja até mais do que eles estão falando. Depois de 5 anos com RPG, e já sabendo que os próximos também vão ser assim, Mirage definitivamente vai ser o respiro que os fãs, né, antigos precisam. O Unity 2.0 que a gente sempre sonha. Agora só nos resta esperar um Ubisoft Forward focado ou não no jogo, mas que ao menos nos mostre um pouco de gameplay. Se eles mostrarem um bom parkour, um bom assassinato furtivo, uma cidade viva, Cara, isso vai se vender sozinho. É o que a gente quer ver. Não precisa muito pra agradar quem é fã antigo. Só saibam fazer, só queiram mostrar. Eu presumo que até março do ano que vem a gente tenha alguma coisa. O que tá me deixando louco é esses meses sem qualquer notícia, sabe? Eu queria que eles fomentassem mais o jogo, revelando personagens novos, ambientações, novas screens, né? Sei lá, mano, né? Mas enfim, vamos torcer. Caso você não tenha comprado ainda a sua edição de colecionador de Mirage, na descrição eu tenho um contato bom pra você, que eu confio, que eu sempre compro, e recebo tudo certinho com preço mais acessível, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou desse vídeo, dessa recapitulação breve, né? Se você gostaria de ver mais informações de Mirage no canal, comenta aí, velho. Tá hypado pro jogo? Não tá? Quer ver um gameplay assim como eu? Tá nem aí? Mano, comenta aí, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho